Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É só ritmada, figura é só pancada Sabe quem é não porra, é o funk da quebrada Eu sou inspiração total Embarquei na viagem, solto só um animal Com muita velocidade, vi na simplicidade Na calamidade não, quero só fazer amizade Fim no bubepzão, sendo radicalzão Assim seja feita a vontade de Deus E ser feliz é a minha missão E ser feliz é a minha missão Pra demonstrar meu amor por você percorrer Léguas e léguas e léguas, prometo nunca abandonarem você Por todo dia na face da terra e vai no meu coração Cante gasevada do long, às vezes sem explicação DJ Pedro tá no tamborzão DJ Pedro tá no tamborzão E eu tô de balão na mão De balão na mão Tô de evoqueiro até tu conversível Sempre consciente de balão na mão Fudeu! De balão na mão De balão na mão Eu tô de evoqueiro até tu conversível Sempre consciente de balão na mão Fudeu! De balão na mão De balão na mão Tô de evoqueiro até tu conversível Sempre consciente de balão na mão Fudeu! Vai segurando DJ Pedro é missilão É só ritmada Figura é só pancada Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada Eu sou inspiração total Embarquei na viagem Solto o som animal Com muita velocidade Vim na simplicidade e na calamidade Não Quero só fazer amizade Vim no bubepzão Sendo radicalzão Assim seja feita a vontade de Deus E ser feliz é a minha missão E ser feliz é a minha missão Pra demonstrar meu amor Por você percorrer Léguas e léguas e léguas Prometo nunca abandonarei você Por todo dia na face da terra E vai no meu coração Cante gás levada do long Às vezes sem explicação DJ Pedro tá no tamborzão DJ Pedro tá no tamborzão DJ Pedro tá no tamborzão E eu tô de balão na mão De balão na mão Tô de evoqueiro até tu conversível Eu sempre consciente de balão na mão De balão na mão De balão na mão Tô de evoqueiro até tu conversível Eu sempre consciente de balão na mão Fudeu De balão na mão De balão na mão Eu tô de evoqueiro até tu conversível Eu sempre consciente de balão na mão Fudeu De balão na mão De balão na mão Tô de evoqueiro até tu conversível Eu sempre consciente de balão na mão Fudeu Tá segurando, DJ Pedro é missilão